Eu sou uma mulher preta que trago na minha ancestralidade essa luta das mulheres, né? A história que eu escuto das mulheres da minha família era que criavam outros filhos de outras pessoas. Minha avó, minha bisavó, que cuidavam do filho do vizinho, da filha da prima, da filha da irmã. É o cuidado. As mulheres pretas existiram nesse cuidado. Eu acho que a gente teve, para chegar até aqui, nesse contexto da história, num país racista, que se faz racista, que se permanece racista. Mulher preta, para resistir, tem que ser solidária. Acho que a gente não tem muita opção de não ser forte. A gente não tem muita opção de não se importar com os outros, porque isso depende da nossa sobrevivência. Depende que nossos filhos, nossos netos sobrevivam também. Uma mulher preta traz, atrás dela, uma história muito forte. Na frente dela, a importância de estar resistindo, construindo um mundo melhor, vivendo melhor, para que os seus, adiante, também possam ter uma vida melhor. Existe um racismo institucional. Existe um Estado que diz assim, fique no seu lugar, seja por você mesmo. Que não pratica, não cria, não torna uma coisa sólida as políticas públicas de melhoria para comunidades empobrecidas. Nós merecemos ser respeitados no espaço onde nós estamos, que nós construímos e transformamos. E a gente quer o melhor cada dia a mais. Viver bem, pelo bem viver que a gente precisa, a gente merece. Nós lutamos por isso. O que me move é saber que se a gente se mexer, conversar e dialogar, é impossível a gente mudar o mundo. Eu acho que um outro mundo é possível, desde que a gente saiba, é respeitar as pessoas.